Em Plemac e Vila Jotão há mais de 40 anos trabalhando com as melhores marcas e os menores preços. E essa semana arrebenta com a concorrência com preços imperdíveis. Preste atenção, hein? Só essa semana, Moto Esmeril. Moto Esmeril Somar para ferramentas de R$290 por R$170. Bom preço, né? Agora o quadro de distribuição FAMI de R$47 por R$39,90. Esse quadro de distribuição são com seis disjuntores. Você que está trocando então a parte elétrica da sua casa, construindo, está o mais barato da cidade. Vale a pena eu conferir. Caixa de ferramenta Stanley para organizar as suas ferramentas. Vale a pena você ter uma dessa e pelo preço vale mais a pena ainda. R$21 aqui na Emplemac e Vila Jotão. A Esmerilhadeira que vem com maleta e cinco discos de brinde por essa semana, hein? Por apenas R$290. Essa ferramenta é potente, está com preço excelente e é aqui na Vila Jotão. Crediário próprio, cartão, são mais de 40 anos, os melhores preços e as melhores marcas. Vila Jotão, você encontra a Emplemac com esses produtos e muita novidade. Vale a pena, preço imperdível.